E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês mais um vídeo top, certo? Mais um vídeo aqui de estratégia, certo? Na Bet365, pra ajudar vocês a lucrar aqui na Bet365, certo? Lembrando, sempre siga o seu gerenciamento, né? Arrisca, certo? Nunca deixe de seguir o seu gerenciamento, tá galera? Nunca deixe de seguir o seu gerenciamento, sempre siga o seu gerenciamento, porque o seu gerenciamento é o que vai te fazer ter consistência, certo? Se você tá seguindo o gerenciamento, mas você está mais errando do que acertando, aí tem uma coisa errada, cara. Aí tem uma coisa errada, você pode ver que a sua estratégia aqui não está boa. Então, se você segue o gerenciamento, se você está errando, então tem alguma coisa errada que está acontecendo. É a sua estratégia que não está boa, tá galera? Então, é isso daí, tá? Uma estratégia mais uma estratégia bastante top aqui, certo? Pro canal que eu venho estar trazendo pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão estar gostando, certo? Então assista o vídeo até o final e todos os dias tem vídeos aqui, tá galera? Sempre em uma hora da tarde, então todos os dias, sempre em uma hora da tarde, você pode vir aqui no canal que sempre irá ter vídeos, beleza? Eu também posto vídeos lá no meu outro canal, meu canal secundário que vai estar na descrição do vídeo. Hoje vai ter vídeo lá sempre às três da tarde, então depois que vocês assistirem aqui os vídeos desse canal, né? Vocês vão lá no outro canal, dá uma passadinha lá, que sempre às três da tarde eu posto vídeo lá, tá? Então é isso daí galera, bora pro vídeo. Mas antes de começar, é claro, se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Se inscreve aí que o canal está com a meta de ida aqui pro dia 20 desse mês, a gente quer bater aí 1.300 inscritos, cara. Será que a gente consegue bater 1.300 inscritos? Então se inscreve aí. Também deixa seu like pra fortalecer o canal, seu like é muito importante e vai estar nos motivando a estar todos os dias gravando vídeos pra vocês. Então deixa o seu like. Então é isso, bora pro vídeo. Bom galera, essa é uma estratégia, certo, que eu observei muito, cara. Eu observei muito aí nas partidas de todos os dias, tá? Todos os dias eu observo aí, certo? Eu observei, estudei muito, certo, sobre essa estratégia. Aí galera, eu cheguei à conclusão de que a maioria das partidas, cara, 98% das partidas terminam desempatadas, tá? 98% das partidas terminam desempatadas, certo? E qual é, certo, essa conclusão que eu cheguei? Eu vou mostrar aqui pra vocês como vai estar funcionando essa estratégia. Porém, galera, você não pode estar selecionando muitos times, né? Essa estratégia aqui é mais pra quem gosta de pegar aí, múltiplas, né? É a melhor estratégia pra múltiplas, né, cara? Múltiplas, né? Múltiplas dá muito prejuízo, né? Se você não for cauteloso, você não tem consistência. Certo? Então, vamos escolher aqui a partida, tá? Vamos escolher aqui a partida. Tá? Eu vou estar selecionando aqui, vou estar explicando pra vocês como vai estar funcionando essa estratégia. Pronto. Como vocês viram aqui, eu selecionei, galera, duas equipes, certo? Não é mais nem menos do que duas equipes que você vai selecionar pra essa estratégia. É... E você vai pegar, galera, essa estratégia é exatamente caso ou fora. Por quê? Porque se você observar nas partidas de hoje em dia, elas, a maioria dessas partidas, como eu disse, 98% das partidas, elas terminam desempatadas, tá? É... Então, essa é uma das melhores estratégias pra você ter consistência a longo prazo. Porém, você não pode abusar e selecionar muitos times, tá? É... Aí você seleciona dois times, mais ou menos aqui como eu tô mostrando pra vocês, no mínimo que esteja pagando 1,20, tá? 1,20, caso fora, certo? É... Aí você... Essa estratégia é mais pra quem... Pra quem opera de muito valor, tá? É... Me desculpe dizer, mas é mais pra quem opera de muito valor. Aí você pega numa entradinha de 100, você vai ganhar 52 reais, certo? Por dia. Certo? Vamos dar uma somada aqui. Quanto é, galera? 52 reais por dia, tá? 52 reais por dia é uma diária, tá? Ó, 52. Calma aí. 30 vezes... 52. 1560, galera. Galera, vai ter dias que você vai perder, tá? Vai ter dias que você vai perder. Mas essa estratégia é uma das mais top, cara, que eu acho. Certo? Por quê? Porque simplesmente a maioria das partidas terminam desempatadas hoje em dia, tá? A maioria das partidas terminam desempatadas. Então, se vocês... Se a gente for observar, é isso daí, ó. Vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? É... Vou mostrar aqui pra vocês aqui, galera, ó. A maioria das partidas terminam desempatas, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, desempatas, desempatas. Ó, essa aqui saiu empate, certo? Mas é muito difícil, tá, cara? Desempate, desempat, 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 tá? Tá, então é 98% galera, das partidas que terminam desempatadas, tá, então é muito top essa estratégia, você pegar nela, certo, então é isso daí galera, o vídeo de hoje foi esse daqui, espero que vocês tenham gostado, certo, como eu disse, selecionam só duas equipes, selecione só duas equipes, certo, mais do que isso aí já é de risco, tá, mais do que isso aí já é de risco, pra você estar lucrando aqui na Bet365, então selecione poucas equipes, não selecione muitas, Tá, é, quanto menos equipes melhores, tá, é, você ainda vai pegar aí, certo, um lucro de 50%, certo, você sempre buscando ali 50% no dia, como eu disse, como eu mostrei pra vocês aí, chegando no final do mês, vocês vão ter uma graninha boa, né, e pra quem tem muito dinheiro aí, certo, é, que pode pegar uma entrada de mil reais, né, mil reais pra ganhar 500 reais por dia, 500 reais por dia vai dar 15 mil reais no mês, cara, Então é bastante top, né galera, então é isso daí, o vídeo de hoje foi esse daqui, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e é isso daí galera, tamo junto, essa é uma das estratégias mais seguras, que eu acho, tá, que é bastante top de se utilizar, porém, é mais interessante pra quem tem muito dinheiro, né, mas, isso não quer dizer que você, que tem pouco dinheiro, tá, cara, a gente já era pra encerrar o vídeo por aqui, mas, eu vou tá mostrando aqui, ó, Isso não quer dizer pra quem tem pouco dinheiro, não dá pra aplicar, dá pra aplicar, ó, 10 reais, ó, 10 reais, vai dar 5 e 27 de lucro, tá, 5 e 27 de lucro, aí você lucrando 5 reais por dia, tá, ó, vamos ver aqui, ó, 5 reais por dia já é dinheiro, tá galera, ó, 30 vezes, 5 reais, ó, 150 no mês, então já é dinheiro, aí daí você vai, é, alavancando devagarzinho, você vai aumentando o valor, então, é isso daí galera, é, vai ter dias que você vai perder, vai, Por quê? Porque é normal, certo, porque é normal, né, tem dias ruins e dias bons, tá, os dias ruins são normais, os dias ruins faz parte, tá, então, é isso daí, o vídeo de hoje foi esse daqui, certo, espero que vocês tenham gostado, né, você vai perder muito pouco, vai ter dias ruins, normal, mas, você vai perder muito pouco, vai ter muito pouco dia ruim, certo, 98% das partidas terminam desempatadas, valeu galera, tamo junto, é nóis.